Sabe, irmão, hoje eu peguei você ajoelhada Falando com Deus, agremecendo pela pressão de filhinha Que um dia ele lhe deu para alegrar seu coração E as filhas seus Sabe, irmão, ainda estava em sua barriga E já senti amor Até a música que nós gostava Eram as batidas do meu coração Embalando os seus sonos E as emoções Mas, sabe, irmão É você, Abel, eu penso que alguém já pode ter Já sei falar, andar, brincar Ainda sou o seu bebê Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas Obrigado, mãe Pra mim fazer você, você até virou Menina Rolou um enredo entre os meus brinquedos E me ensina Que o melhor presente que ganhei da vida Foi você Mãe, sabe, irmão, ainda estava em sua barriga Mãe, sabe, irmão, ainda estava em sua barriga Eu sei, Abel, eu penso que alguém já pode ter Já sei falar, andar, brincar, ainda sou o seu bebê Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas Obrigado, mãe Pra mim fazer feliz, você até virou Menina Rolou comigo entre os meus brinquedos E me ensina E o melhor presente que eu ganhei da vida Foi você Mãe 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 Obrigado.